E aí, From Village! Tudo bem? Mais um vídeo de From aqui nesse canal, e hoje eu vou falar sobre teorias pro décimo episódio. Na verdade, não são nem tantas teorias em si, né, porque já vazou tudo que tinha pra vazar, todo mundo já sabe o que vai acontecer no final de temporada. Nossa, foi uma grande decepção todos esses vazamentos, ainda mais sabendo que muita gente tá falando o que vai acontecer, falando que era teoria. Falando, nossa, tava muito na cara que isso iria acontecer, vocês não tão notando essas coisas que vão acontecer, porque tava na cara. Gente, não tinha nada na cara. O assunto não tava na cara. Vou conversar sobre isso durante esse vídeo aqui, mas a hipocrisia de algumas pessoas que falam que tava na cara, olha, me tira do sério. O fandom dessa série se tornou tão tóxico nessa terceira temporada que tá difícil. Eu não vou generalizar, tem gente que ainda é muito respeitosa, muito legal, principalmente que acompanha desde a primeira temporada, que acompanhava os vídeos da primeira, mas o pessoal que chegou agora, nessa terceira, meu Jesus! É complicado falar sobre isso, mas, enfim, né? Vamos conversar sobre as imagens que saíram do décimo episódio, sobre o teaser que saiu, né? A promo que saiu. E também vou ler os spoilers aí, que já tinham saído há um tempinho e todo mundo que já viu os spoilers sabe o que vai acontecer no final. Mas se você quiser assistir o vídeo, vai ser um vídeo bem legal e eu vou avisar quando chegar a parte com spoilers, tá? Antes eu vou falar das imagens, vou teorizar um pouquinho em cima delas, porque eu também não li os spoilers, só sei o básico do que vai acontecer, então eu aviso vocês quando chegar nessa parte, mas antes vamos falar sobre teaser e também falar sobre as imagens. Vamos começar assistindo teaser juntos. Eita, o... Calma, o teaser já começa com o Eldon falando, o bebê nasceu, a gente vai pra casa. E Boyd, Sarah e Dona olhando meio que com uma cara de, caramba, que tá rolando? Esquisito. A cara de tonta do Alice é foda, né? Mas vamos dar play de novo. Eita, o padre apareceu e falou, você tem que decidir o que você é agora? Quem você é agora? Falou pro Boyd? Como assim? Como assim? E o Jade tocando violino com a Tabitha olhando pra frente. Olha, o rolê da música realmente vai acontecer, isso a gente já tinha teorizado nos vídeos anteriores. Vamos dar play novamente. A Sarah fala que aquele lugar não dá, ele tira. E a gente vê uma cena do Vitor tocando em algo no chão. Não sei o que. Play de novo, vamos lá. Pera, 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 pera. A Maria ali não tá bem, o Randall obviamente também não tá. E a Fátima tá tendo bebê. O bebê que a gente sabe o que é, né? Porque já me contaram 10 mil vezes o que vai ser bebê dela. É que raiva de ter tomado esse spoiler. Vai ficar tão chocado assistindo o episódio. Mas enfim, né? Vamos continuar. Ah, é tipo assim, ah, o teaser tá falando que o lugar vai ganhar, né? From View vai ganhar e os humanos vão perder. Mas a gente sabe que não vai ser bem assim, né? Porque os humanos sempre saem vitoriosos no final. Ou não, mas enfim, foda-se. Vamos agora falar sobre as imagens. Essa primeira imagem a gente vê o Vitor solitário ali no parquinho. Uma coisa bem assim, normal. O Henry vai falar com ele e muito provavelmente vai ser o que vai ressoar da conversa que o Harry teve ali com o Jade. Eu acho que isso vai trazer muito na cabeça do Harry. Os problemas que o Victor tem e como o Henry pode ajudar em vez de atrapalhar. Porque o Henry tava meio perdido sobre o que o Victor tinha. Então, ouvi aquela conversa com o Jade no episódio anterior. Deve ter ajudado ele. A gente tem aqui essa imagem da Julie e do Ethan. Também não diz muito. Ethan e Jim. Voltando provavelmente lá do trailer. Ethan e Victor. Meu Deus, o Ethan tá trabalhando, né? Nesse final de temporada o Ethan tá trabalhando. Ó! Ethan e Julie de novo. E ele é quem mudou de casaquinho e tirou aquele mais pesado. Agora Sarah e Boyd conversando sobre algo. Não sei muito bem o que. Boyd tá com a cara de preocupado. Ah! Muito provavelmente deve ser o momento que ele descobre do Eldin, né? Do Eldin ser o responsável pela Fátima. Tá sequestrada, né? Tá presa. Ó! A cara do Boyd nessa imagem tá bem, mas bem chocada. Assim, tipo, ele tá a punto da vida. Ele tá com um monte de prego na mão. É, gente. É! Agora a Jim foi conversar com o Jade. Eu já sei o que acontece nesse enredo. Não vou desenvolver muito, porque eu já sei o que acontece. Pra não ter nem como autorizar. Mas a chapa vai ficar quente nesse momento. A chapa vai esquentar. Jade ali fazendo as anotaçãozinha dele. Tá habita aí, Jade juntos. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai entender no décimo episódio. Aí tem um monte de imagem, né? Das coisas que o Jade já fez. Das pesquisas deles. Eu gosto dessas imagens. Eu lembro que na segunda temporada também teve. Das cavernas, sabe? É, um monte de imagem das paredes. E aqui a gente tem um monte de imagens dos desenhos do Jade. Das anotações dele. Bem legal. O Jade ali na frente daquele caminhão. Onde o Victor fica às vezes. O Jade tá habita aí, Jean, na floresta. Muito provavelmente na árvore das garrafas. O Jade com a mão na cabeça. Também provavelmente ele deve estar sentindo alguma coisa. Eu acho que tem a ver com a revelação do final. Que depois eu vou falar na parte com o spoiler. Eles tentando se resolver. O Jade surtando um pouco com o Jean. Normal, né? Esse banana merece todo o surto possível. Todo mundo reunido na cozinha ali da casa colônia. O Bord muito provavelmente dando palestrinha pra cima da costa. Não duvido. Nossa, todo mundo tá meio chocado, né? Será que é o momento que vai acontecer aquela coisa com o Eldin? A cara da Sarge meio que decepcionada. É, gente. São essas imagens. Eu achei as imagens bem inexpressivas. Assim, não trazem muita coisa a teorizar. Mas é aquela coisa, né? Eu já sei de algumas coisas. Então não teria nem como eu teorizar em cima dessas imagens. Porque é foda. Tipo, já vazaram tudo, né? Então, já que já vazaram tudo. A partir desse momento do vídeo. Eu vou falar sobre os spoilers. Então se você não quiser saber o que acontece. Para o vídeo aqui. E assim, sinceramente. Mesmo lendo os spoilers. Eu assisti o episódio de uma outra experiência, né? Tanto que todos os spoilers dos outros episódios. Eu assisti o episódio ainda assim. Eu conseguia pegar coisas a mais que não tinham nos spoilers. Então pode ser que aconteça a mesma coisa aqui. E a partir de agora eu quero ler os spoilers. Então se você não quer saber os spoilers. Já saiba que a partir desse momento. Eu vou falar sobre todos eles. Vou mostrar as imagens do final de temporada que já vazaram. Então vai ter bastante coisa daqui pra frente. Mas se você não liga pra spoilers. Quer saber o que vai acontecer. Ou até mesmo já viu em outros vídeos de outros criadores. E quer saber a minha opinião. Fica aí pra gente conversar um pouco mais. Então. Ocorreu um erro lá no vídeo passado dos spoilers. Onde me mandaram os spoilers do décimo episódio. E falaram que tava dividido entre nono e décimo. E eu li o comecinho dos spoilers achando que era do nono episódio. E não era. É tudo do décimo episódio. O que vazou. Então assim. Eu meio que caí de cara no nono episódio. Quando nada que tava nos spoilers aconteceu. Sinceramente nada aconteceu no nono episódio. Pra ser bem realista com vocês. Mas vamos lá. É... O Boyd e algumas pessoas da casa colônia descobriram que o Eldin escondeu a Fátima. E eles sequestraram o Eldin e torturaram ele pra dizer onde ela tava. Mas ele não disse. E ele continuou dizendo que tudo isso que ele tava fazendo. Era a única maneira de salvar a cidade. Pra todos saírem dali. E o Boyd percebeu que a Sarah disse coisas semelhantes quando ela tava matando pessoas. Então ele foi até ela avisar sobre o que tava rolando ali com o Eldin. Que ele sequestrou a Fátima. E ela disse pro Boyd que ele nunca ia contar o que ele sabia. Que ela já tinha sentido a mesma coisa. E ela sabe como é. Então acaba que o Boyd leva a Sarah pra conversar com o Eldin. E muito provavelmente as imagens aí que a gente tá vendo desse episódio. Seja o momento que o Boyd tá levando a Sarah pra fazer isso, né. Então aí eles deixam ali a Sarah e o Eldin juntos. Pra ver se ela consegue tirar informações dele. E então eles acabam ouvindo o Eldin gritando. E eles sobem e descobrem que a Sarah cegou o Eldin. Removendo um olho dele. Já tinha vazado a imagem dele sem olho. E nesse ponto a gente ouve dizendo que a Fátima tá no porão ali das raízes, né. Naquele abrigo. E que ela tá presa ali atrás da porta vermelha. Passando pra outro enredo, a gente vai perceber que o Jade, a Tabitha, o Victor e o Jim. Acabam notando que os números das garrafas ali na árvore só vão até 12. E isso pode significar que eles são notas musicais. Então o Jade diz que ele vai ficar na floresta e tocar as notas no seu violino pra ver o que acontece. E aí a gente pode deduzir que essas imagens em si que a gente vê a Tabitha, o Jade e companhia na floresta. Sejam desse enredo, ainda mais porque a gente vê ali no teaser o Jade tocando o violino dele. Então isso deixa mais claro que talvez a árvore esteja conectada com essas notas musicais. E tem muito a ver, né, música, as histórias. Eu até tinha trazido esse ponto lá no episódio, que tudo isso tá conectado. Até porque a gente vê sempre na abertura os desenhinhos. O Victor faz muitos desenhos. A gente vê também nas imagens do próprio Jade. Que tem ali uma parede cheia de desenhos naquele caminhão lá do Victor. Então tá tudo muito conectado a desenhos, a crianças, a música. Tem uma grande sinergia em tudo isso. Porém, eu ainda digo pra vocês. Nada disso, gente, tem conexão com o rolê da ressurreição. Que a gente já vai chegar aqui nesses spoilers no rolê da ressurreição. Mas não, muita gente fala Você está teorizando errado. É o rolê da ressurreição. Você não sabe de nada. Você não isso, você aquilo. Todo mundo só sabe que é o rolê da ressurreição porque já leu os spoilers. Se não tivesse vazado um spoiler, ninguém ia falar do rolê da ressurreição. Não ia. Não ia. Ai, não vem falar Ai, mas a pulseirinha da Tabitha que tinha duas Ai, mas isso, mas aquilo Ai, mas quando a Tabitha abraça o Victor Foi porque ela era a versão da Miranda que renasceu no corpo de Tabitha. Gente Ah, gente Ah A série não deu indício nenhum de que tinha rolê de ressurreição. Mas o povo insiste no rolê de ressurreição. E a gente sabe o que vai acontecer porque vazou já. Tá nos spoilers. Mas se não tivesse vazado, ninguém teria acertado esse rolê de ressurreição. Vamos ser bem sinceros aqui. Eu sei que os fanboides vão me massacrar, como todos os vídeos acontecem. Porque sempre eles encontram um ponto pra refutar o que eu tenho a dizer. Mas é isso, gente. O rolê da ressurreição só foi teorizado porque todo mundo já tinha lido os spoilers. E ponto. Não tem como chegar ao ponto de você saber que era o rolê de ressurreição sem você ter lido os spoilers. Ou alguém que leu os spoilers teorizou falando que não leu os spoilers e que a teoria era essa. E todo mundo acreditou, mas a pessoa já tinha lido os spoilers. No final, alguém não spoiler e compartilhou. Mas vamos continuar lendo aqui os spoilers, né, pra gente chegar na parte da ressurreição. O bode, então, vai até onde a Fátima tá escondida. Ele encontra ela ali numa escotilha no chão do quarto, que é aquela que ela encontrou nos episódios anteriores. E ela tá sendo mantida ali dentro, mas ele não consegue abrir esse local. E acaba que ela dá à luz a uma cápsula de carne do tamanho de um bebê. A gente viu as imagens aí vazadas desse troço esquisito que sai de dentro dela. A mulher de kimono, então, aparece e ela já tá embaixo lá dos túneis. Então a escotilha leva até os túneis embaixo da cidade, onde os monstros ficam ali. O bode, então, consegue rapidamente seguir essa mulher de kimono. E ela vai pra uma câmara onde todos os monstros estão em círculo e coloca a cápsula no meio. Essa cápsula começa a crescer muito rápido e se transforma em um homem que fica de pé. Meu Deus do céu, alguém escreveu isso quando tava chapado. Só pode, mas tudo bem, vamos continuar lendo. E esse homem vira um monstro que, no caso, é o sorriso que acabou de renascer. E aqui nesse ponto, aqui nesse ponto, a gente pode ter aí a visão de que sim, origem pode falar sobre renascimento. Até porque a gente acabou de ver o sorriso renascer de dentro da Fátima. Mas, gente, antes disso não tinha como alguém teorizar o rolê de renascer. Eles podem tirar a teoria do cu pra tentar falar que tinha, mas não tinha. Alguém leu a merda do spoiler e falou que era uma teoria e todo mundo acreditou. Raiva disso. O que mais me irrita nessa série não são nem os enredos sem noção, igual o que a gente vai ver aqui nesse final de temporada. O que mais irrita é os fãs cegos, que são cegos mesmo. A cidade quebrou o Boyd, mas a série quebrou os fãs. É incrível, gente. Incrível. E, novamente, eu digo, eu não vou generalizar. Tem fã muito legal, mas tem fã que é um porre. Agora, além da outra parte dos spoilers, a gente vai pra floresta, onde o Jade começa a tocar a música ali, né, no violino. E uma das crianças de Zagakui acaba aparecendo. Novamente, a música está conectada a tudo. A criança diz Zagakui uma vez e parece que ela instala algo no Jade e na Tabitha. Meu Deus do céu. Eu acho engraçado que o Jade é todo lunático, né, com o que está acontecendo em From View. E a Tabitha também acaba vendo umas alucinações. Mas, ao mesmo tempo, as coisas que eles veem são muito diferentes, né? São completamente opostas. O Jade ali imagina muito boneco de ventríloco e isso deixa muito na cara que ele é o Christopher. Já a Tabitha, a gente sabe que era Miranda. Mas, voltando aos spoilers, a Tabitha acaba fugindo e o Jade diz Ó Deus! O Jade, então, diz que a Gakui significa lembrar, mas não explica o porquê. Nem a série sabe o que significa Gakui e eles criaram aí uma tradução literalmente aleatória só pra conectar as coisas. Então, não tem. A palavra não existe no dicionário. Mesmo que muita gente tente procurar, criou significado. Lembro? Até eu, na segunda temporada, criei significado pra Gakui. Mas, vamos ser sinceros. Não existe um significado correto, né? É tipo falar que vulcano existe, né? É uma língua que realmente existe. Sendo que vulcano é uma língua criada. Mas, se tivesse aqui em From Vulcano, o povo ia tirar o significado do cu pra falar Não! É isso daqui! É isso daqui que significa! Ai, eu amo, eu amo os fãs dessa série. Tá. O Jean, então, vai falar com a Tabitha que se lembra que ela já esteve aqui antes e era a mãe do Victor. E o Jade era o Christopher. E explica pra eles porque eles veem coisas relacionadas a ambos. O Jean. O Jean. O Jean agora virou o sabichão da história. Como é que ele descobriu tudo isso? Tá. Continuando. A Tabitha também se lembra de que ela e o Jade eram duas pessoas originais de From Vulcano. E uma das crianças cinzentas era a deles. Em uma vida muito, mas muito tempo atrás. Meu Jesus. Então, o Jade não é gay. Ele é hétero e ele tinha um relacionamento com a Tabitha. E já teve um filho com ela. Será que esse é o tal filho que morreu do Jean e da Tabitha? E, tipo, isso só se repetiu? Um outro filho morreu? Sei lá. Aparentemente, a maior parte da cidade sacrificou as crianças. Porque a cidade, né, dizia que elas poderiam viver pra sempre se fizessem isso. Quem seria ela, né? Eu acho que ela seria a cidade, mas não sei. Não tá escrito uma ela em parênteses aqui nos spoilers. Daí, a gente pode pensar que os monstros talvez sejam antigos cidadões da cidade que fizeram acordo e acabaram morrendo e se tornando esses monstros. Então, a gente pode teorizar que os monstros são antigos moradores da cidade, e ali dos anos 60, talvez, que fizeram esse acordo, mataram as crianças e acabaram se tornando essas entidades aí que gostam de matar humanos. Só que o Jade e a Tabitha acabaram não se tornando monstros porque eles tentaram salvar as crianças. Mas o que adiantou se eles se reencarnaram e agora voltaram pra From View? Na minha visão, não adiantou em nada, né? Podiam ter virado monstros, pelo menos. Mas o Jean, depois de contar essas coisas pros dois, a Tabitha meio que fica desnorteada, fala que, apesar de um tempo, passa lá tudo isso. Realmente, né, querida? Precisa mesmo. Eu acho que essa imagem aqui é o momento que ela tá descobrindo tudo, porque, puta merda, é muita informação. Aí, como se já não bastasse, todo rolê que a gente acabou de conversar aqui vem mais pela frente. Por quê? Porque, no final, enquanto o Jean tá processando tudo isso também, a Julia, que tá de cabelo curto, corre até ele, e ela é provavelmente do futuro, segundo esse spoiler aqui, e diz que ele tem que correr. E aí, acontece algo. Que, no caso, alguém fala, olá, Jean. E esse homem careca de terno amarelo aparece. E ele, muito provavelmente, é o cara do rádio. Lembram lá da primeira temporada que falou com o Jean? Então, provavelmente esse cara. A Julia, então, fala pra ele correr nesse momento, só que eu acho que ele não corre porque o Jean é um banana, né? E o homem de terno amarelo diz que ele não deveria ter deixado a esposa dele cavar aquele buraco na casa, e ele corta a garganta do Jean enquanto a Julie grita, né? A Julie do futuro, provavelmente. Na verdade, eu não entendi esse rolê de viagem temporal do nada no final. Meu Deus, essa série vai virar uma bagunça na quarta temporada. E a cena final, então, acontece a luz do dia, então as regras pro homem de amarelo são diferentes das dos monstros, e isso quer dizer que talvez teremos um novo adversário na quarta temporada, que é esse homem do terno amarelo que mata o Jean no final de temporada. E olha, de todas as pessoas que poderiam morrer, o Jean não é uma que eu me importo. Então, eu fiquei tipo assim, nossa, que pena, né? Ai, que lástima, o Jean morrer. Eu acho que muita gente vai fazer bolinho de comemoração quando o Jean morrer. Então, não foi o final de temporada impactante. Eu acho que o que vai impactar mesmo vai ser ver esse moço do terno amarelo, e também a Julie de cabelo curtinho, que é do futuro ou não, não sei. A gente não sabe nada sobre o Martin ainda. Essas resoluções esquisitas até agora só me deixaram mais perplexo com o caminho que a série tá seguindo. Porque reencarnação, viagem no tempo, e também um homem aparecendo do nada, e esse homem a gente não sabe muito bem quem é. Pode ser o cara do Cádio ou não, enfim. Eu acho que, tipo, levou a história da série pra um outro rumo que eu não tava esperando. E eu não sei se eu gosto ou fico meio assim, diferente. Eu acho que esse final de temporada vai dividir a opinião das pessoas. Novamente, eu digo, o rolê da reencarnação é uma coisa que saiu da boca do Jean. Eu não acredito totalmente, e eu acho super aleatório. Mas, eu também acho que pode ser verdade, e acho que a série, algum roteirista tava meio chapado quando escreveu isso. E também as pessoas que fingiram que tavam teorizando, e na verdade tinham lido spoiler, e falaram do rolê da encarnação, tão mais chapado ainda, porque tão enganando o público e o público tá caindo. Tipo assim, o rolê das fadas até então era um ponto que eu tava até me contentando e pensando, pode ser que estejam seguindo por esse caminho. Pode ser que From View tenha a ver ali com o rolê das crianças. Eu até acho que todo o rolê das crianças, né, dos rituais, faria muito sentido. Mas o rolê em si da reencarnação, eu acho que foi o Too Much, que na minha cabeça... Sei lá, eu acho que eu vou dar risada quando esse enredo aparecer no episódio 10. Não é que seja algo ruim, é que eu acho que é algo que foi tão mal trazido nesses spoilers, que já acabou previamente com a minha experiência. Porque quando chegar lá na resolução mesmo do décimo episódio, eu vou ficar pensando, É sério que vocês trouxeram rolê de encarnação? Que Christopher é Jade? Que Tabitha é Miranda? De onde tiraram esse rolê da Miranda? Tipo, do nada a Tabitha virou a Miranda. E onde começou tudo isso, né? Onde começou todo esse rolê da cidade? Quando as pessoas ficaram presas lá dentro? Por que elas fizeram esse tal acordo pra matar as crianças? Tipo assim, tinha que ter um motivo, sabe? Até então esses spoilers não dão muito motivo pra isso. Óbvio, ai, eles não dão motivo porque é um mistério que eles querem trabalhar na série pipipopopó. Tudo bem, pode ser que eles tragam um motivo numa próxima temporada. Mas eu acho que eles tão enrolando tanto pra chegar. Por exemplo, a enrolação nessa terceira temporada foi tão grande pra chegar nessa resolução. Que é complicado, né? Que é complicado. Vai afastar uma parte do público. E aí eu fico pensando, será que a série tem fôlego pra chegar numa quinta temporada e as pessoas estarem assistindo ainda cativadas com o que tá acontecendo? Eu acho que poderiam renovar pra uma quarta e quinta e já gravar as duas juntos. E encerrar a história com uma dignidade, né? Que ela merece. Porque eu acho que a primeira e segunda temporada foram muito boas. A terceira deu uma caída, mas eu ainda acho que o potencial da série tá vivo. E pode ser que eles tragam novos adversários numa quarta temporada que torne a história mais interessante. Tanto que esse cara aí do terno amarelo é um adversário legal, principalmente o que ele anda à luz do dia. Então isso poderia trazer uma nova camada pro que a gente tá vendo, mas sei lá. Vamos ver pra onde a série tá seguindo e eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desses spoilers? Vocês esperam pro próximo episódio? Coloca aí nos comentários o que vocês acham do rolê da ressurreição. Enfim, coloca tudo aí que eu quero muito ler. Deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos e séries de filmes. Eu fico por aqui, gente. Beijo de beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Vai ser o vídeo do final de temporada, né? Então, é isso.